Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dia do trabalhador, vamos falar da profissão das empregadas domésticas. Crianças aprendem a valorizar idosos através de atitudes cidadãs. Um alerta para pais e filhos sobre o jogo da baleia azul. Saiba mais sobre hipertensão arterial, doença que mata mais de 300 mil pessoas. Mercado de food trucks que movimenta microempresários de Belém. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a vitamina B12. Hoje é segunda-feira, 1º de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Neste dia do trabalhador, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando das domésticas. Segundo estudos do Diese, na região norte, o Pará é o estado com maior concentração de pessoas no trabalho doméstico. E a maioria dos profissionais neste segmento são mulheres. Segundo as análises do Diese, Pará, o total de pessoas no trabalho doméstico em toda a região norte alcança 436.324 pessoas. Destas, 388.952 são mulheres, equivalente a 89,14% do total de ocupados. E 47.372 são homens, equivalente a 10,86%. No estado do Pará, esse número chega a 208.732 pessoas. Destas, cerca de 90% são mulheres e 10% são homens. Os dados analisados pelo Diese mostram que aproximadamente 80% dos empregados domésticos do estado do Pará e da região norte trabalham sem carteira assinada. Uma realidade vivida por Zilda por mais de 20 anos. Ela trabalha desde os 15 e até hoje, aos 36, nunca trabalhou de carteira assinada. Ou mesmo com horários fixos para entrar e para sair. O sentido de ter horário para entrar, de sair, essas coisas assim. Antes você não tinha como horário? Não, só tinha horário para entrar, para sair não. Agora, a Zilda está há dois meses na casa de Rita. Se passar pelo período de experiência, terá a carteira assinada pela primeira vez. Hoje, ela trabalha 8 horas por dia, 6 dias na semana, folgando aos domingos e feriados. A empregadora também garante que Zilda vai receber férias, 13º salário e todos os demais benefícios trabalhistas. Pagamento de 13º, férias, FGTS, então todas essas coisas são muito importantes. Todos esses direitos trabalhistas adquiridos ao longo dos anos, isso é fundamental, porque a função de doméstica é uma função muito difícil, trabalhosa, como de qualquer outro profissional. Merece ser respeitada. E, na verdade, a garantia desses direitos brinda essa relação de respeito que tem que ter de patrão e empregado. É muito bom isso. Neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, você acompanha um resumo das paralisações que aconteceram aqui na capital paraense. A greve geral mobilizou várias categorias de trabalhadores no dia 28 de abril. Os manifestantes foram às ruas contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana. Não estão tirando direitos só dos sindicalistas. Estão tirando direitos dos trabalhadores de maneira geral. A concentração da União Geral dos Trabalhadores foi aqui no bairro de São Brás. Desde as 8 horas da manhã, os manifestantes estão ocupando as ruas e fazendo uma manifestação chamada como Trancaço, que também está ocorrendo em lugares como Marabá, na Rodovia Transamazônica, na Santarém-Cuiabá e também no município de Santa Maria, na altura da Rodovia Belém-Brasília. Os manifestantes estão aguardando a manifestação que está concentrada na Praça da República para juntos se unirem aqui no mercado de São Brás. Eu estou aqui com o Benedito, que também faz parte da União Geral dos Trabalhadores, e que vai falar um pouco mais sobre essa reivindicação. Benedito, quais são as reivindicações da UGT nesse dia 28 de abril? Em primeiro lugar, é importante dizer para a sociedade que eu chamo a noite negra para os trabalhadores, onde tiraram todos os direitos dos trabalhadores. Então, para nós, são 100 itens, 100 itens que tiraram o direito dos trabalhadores, rasgaram a CLT, não respeitaram a população, não fizeram nem sequer um publicito para saber se nós queríamos ou não. Então, para nós, é um golpe exatamente em cima do trabalhador. Então, nós não respeitamos um deputado desse, que estão todos envolvidos, não tem respeito nenhum pela sociedade. A concentração da União Geral dos Trabalhadores interditou o trânsito em São Brás por boa parte da manhã, interrompendo o fluxo de ônibus. Protestar contra aquilo que está acontecendo, sim, porém, não se pode fazer isso aqui. Nós estamos em trabalho, tem muitas pessoas dentro do carro que precisam chegar no seu devido lugar, no seu trabalho. Então, isso aqui está totalmente errado. Não era para acontecer. Agora, o protesto em si é válido. No mesmo bairro, a Avenida José Bonifácio também ficou parcialmente interditada. Os urbanitários protestavam em frente à Companhia de Saneamento do Pará contra a privatização da COSAMPA. O erário público para enriquecimento ilícito, é isso que está quebrando o país. A Avenida Presidente Vargas, desde cedo, está tomada por manifestantes de várias categorias. Aqui no início da Avenida, na confluência com a Boulevard Castilhos, França, quem se manifesta são os trabalhadores, estivadores, arrumadores, trabalhadores do porto. Eu estou aqui com o Moisés, que é presidente do Sindicato dos Estivadores do Estado do Pará e que vai nos falar um pouco sobre as reinvisticações dos estivadores. Moisés, por que vocês decidiram se unir à manifestação do dia de hoje? Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, a gente tem essa reforma que está atropelando os trabalhadores e nós temos também a nossa especialidade, que nós temos um marco regulatório que é a 12.815, onde a FENOP, que é a Federação Nacional dos Operadores Portuários, está querendo tirar nossa exclusividade dentro dos portos. Nós somos TPAs, Trabalhadores Portuários Avulsos. Estivadores, todo mundo conhece que TPA é outra coisa, é fundamentado. Nós temos exclusividade dentro dos portos, tanto os paraenses como os nacionais. E a FENOP está querendo tirar essa exclusividade. Qual a nossa preocupação? Se o governo conseguiu mexer na CLT, como é que não vai mexer no nosso marco regulatório? Então nós estamos querendo hoje reivindicar nossos direitos, o que a FENOP está querendo amanhã. 160 policiais mortos pela violência no Estado de 2013 a 2017. Era o que dizia a faixa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado, que foram às ruas também para reivindicar mais segurança. Esse é um movimento que a Polícia Civil aderiu também nacionalmente contra a reforma da Previdência, que a gente vê claramente que isso irá prejudicar a sociedade brasileira, que já não tem uma segurança pública decente. E se a reforma passar nos moldes que eles querem, vai se tornar uma precarização ainda maior das forças de segurança pública. E a gente não vai aceitar, enquanto cidadão brasileiro, enquanto pagador dos seus impostos, nós fazemos parte dessa sociedade e devemos sim hoje apoiar tanto que estamos nas ruas do Brasil para manifestar esse repúdio dessas autoridades que nada fazem para melhorar a segurança pública no Brasil, em especial no Estado do Pará. Os trabalhadores dos Correios e os bancários também aderiram à greve geral. Os bancos e agências dos Correios amanheceram assim, fechados e com palavras de ordem. Eu sei que, nesse momento, a gente precisa da unidade de todos os trabalhadores. E é isso que a gente está tentando construir. Não só a unidade nossa, aqui na categoria escetista, mas a unidade da classe trabalhadora como um todo. Outra categoria que se uniu às manifestações do dia de hoje foi a dos bancários. O sindicato se reuniu na Avenida Presidente Vargas, onde fica a sede dos principais bancos daqui do Pará, em frente ao Ban Pará. Eu estou aqui com a Rosalina Morim, que é a presidente do Sindicato dos Bancários. Rosalina, obrigada por conversar conosco. Por que o sindicato dos bancários e os bancários dessa categoria se uniu às manifestações do dia de hoje? A categoria bancária fez a Assembleia no último dia 25 e aprovou por unanimidade a participação dos trabalhadores bancários nessa greve geral. Efetivamente, a gente é contra a reforma da Previdência, nós estamos contra a reforma da trabalhista e também nós estamos contra a terceirização. Além de defender também os bancos públicos, porque o governo federal, no nosso entendimento, está acabando com todos os direitos dos trabalhadores, com essas reformas e com esses projetos. E isso, para a gente, não pode acontecer e vamos continuar lutando com todas as categorias para não derrubar o direito dos trabalhadores. Em frente aos Correios, a convocação para dar continuidade à greve a partir desta terça-feira, dia 2. Na terça-feira, não entra o trabalho. Hoje, o CTD Bagueirão, de onde os que entraram para trabalhar, aderiram em massa ao movimento, companheira. Então, todos, na terça-feira, ao movimento, porque nós não vamos arredar o pé enquanto o presidente da empresa e esse presidente Michel Temer, do colégio, corpista, é o que nós precisamos, é o que é nosso, na verdade. O ponto de concentração das manifestações deste dia de 28, aqui em Belém, é na Praça da República, onde as diversas categorias e centrais que estiveram mobilizadas e concentradas em vários pontos da cidade se encontrarão para daqui seguir encaminhada para São Brás. Eu estou aqui com a Frente Nacional de Mobilização Povo Sem Medo, que é uma das frentes que ajudaram a articular a manifestação do dia de hoje. O Jorge é um representante, né? Jorge, explica um pouco para a gente o que é essa frente. A Frente Povo Sem Medo é uma junção de vários coletivos, vários movimentos, ações populares que não se organizam em partidos ou em coletivos e que precisavam se organizar, estruturar um trabalho em rede e essa ideia de conexão entre movimentos é que deu origem à Frente Povo Sem Medo. Além dos estudantes, os professores também se mobilizaram. Uma das principais reivindicações da categoria é o reajuste do piso salarial dos professores. Nós queremos e exigimos que eles respeitem a nossa categoria, respeite o nosso trabalho, porque aquilo nós recebemos, né, por aquilo que nós trabalhamos, né? Nós conquistamos porque nós lutamos por isso. E agora vem esse governo querendo tirar esses direitos. Então nós estamos na luta e queremos tirá-lo mesmo do poder. A manifestação seguiu pela Avenida Nazaré até o mercado de São Braz. E agora vamos falar de trânsito. O excesso de velocidade corresponde a aproximadamente 80% das notificações registradas por radares eletrônicos de Macapá. A companhia de trânsito e transporte ainda está fechando o levantamento do primeiro trimestre de 2017, mas já constou que os radares captaram motoristas que dirigiam acima da velocidade permitida em perímetros no centro, zona sul e zona norte da cidade. Ao todo, cinco radares estão em funcionamento na capital amapaense. A companhia trabalha para que mais 40 aparelhos sejam instalados. Os outros 20% das notificações são por avanço de sinal vermelho. Uma reunião envolvendo representantes do Ministério Público do Estado, da Assembleia Legislativa, PROCON e Divisão Estadual de Vigilância Sanitária, discutiu de que forma será feita a fiscalização sobre as empresas de ênfase de água adicionada de SAS que vendem o produto na região metropolitana de Belém. A medida visa dar cumprimento à Lei nº 8.461, de 5 de janeiro de 2017, que disciplina os procedimentos para o envase de água pela empresa que comercializa esse produto e que entrou em vigor no último dia 9 de abril. A norma estabelece parâmetros e padrões mínimos à correta identificação e diferenciação das embalagens retornáveis de água adicionada de SAS, diferenciando-a da água mineral natural e água natural. De acordo com o Ministério Público, há um grupo de empresas que ainda não se adecou, embora tenha participado de muitas reuniões, tanto no Ministério Público quanto no PROCON. E falando em água, dados do Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre apontam que mais de 50% dos consumidores do Estado estão com contas de água atrasadas. Com a inadimplência, o órgão diz que tem deixado de arrecadar mais de R$ 1 milhão por mês. Ao todo, são 140 mil ligações ativas em todo o Estado. A média estimada para o faturamento da companhia é de R$ 2,5 a R$ 3 milhões. Porém, com a inadimplência, só tem sido arrecadado cerca de R$ 1,5 milhão. Hoje, a segunda-feira, é dia de falarmos sobre nutrição com Tayana Albuquerque. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com a nutricionista sobre a importância das vitaminas para o organismo, principalmente a vitamina B12. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente sabe que ao longo da vida, nos nossos alimentos, a gente encontra uma rica fonte de vitaminas e sabe que elas são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Hoje, a gente vai falar aqui para você um pouquinho sobre a vitamina B12, a importância dela dentro do nosso corpo. A nutricionista Tayana Albuquerque está aqui com a gente para conversar um pouquinho. Tayana, deixa a gente entender. A vitamina B12 é fundamental em todas as fases da nossa vida. Isso. Então, na verdade, todas as vitaminas são fundamentais. Mas a gente precisa se preocupar, em específico, com a vitamina B12, porque a vitamina B12 traz benefícios cognitivos, que é importante que a gente evite essa deficiência na criança para que ela consiga se desenvolver e dar todo o seu potencial cognitivo, ter um bom desempenho escolar. Ela é importante no adulto também por uma questão de manter os níveis adequados de homocisteína, que é uma substância que, quando aumenta no nosso sangue, ela aumenta o risco cardiovascular. No idoso também, ela é importante também por essa questão cognitiva. E as pessoas que fazem dietas vegetarianas também precisam ficar atentas em relação à vitamina B12, porque a vitamina B12 é encontrada principalmente em carnes, em leite derivados, em ovos. Então, se você não consome esses alimentos com frequência, já começa a se preocupar em relação a se tem ou não tem deficiência de vitamina B12. Existem estudos que dizem que a vitamina B12, ela diminui o risco da pessoa desenvolver depressão. Ou seja, está ligada justamente a esse lado cognitivo da pessoa. Isso. Porque, na verdade, para que a gente produza certos hormônios e certas substâncias no nosso corpo, as vitaminas, elas entram como peças-chave nesse processo. Então, quando você tem uma deficiência de vitaminas do complexo B, isso pode te levar a um prejuízo na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que te traz bem-estar e que vai evitar, por consequência, a depressão. Então, a deficiência de certas vitaminas e certos minerais, elas podem trazer esses prejuízos, tanto cognitivo quanto para essa parte de ansiedade e depressão. E é importante o consumo, na verdade, de nutrientes que me trazem essa vitamina desde a infância, ao longo de toda a minha vida, eu tenho que estar me preocupando em ter essa alimentação, em ingerir esses alimentos que vão me dar essa vitamina? Sim. Então, normalmente, a gente ingere carnes duas vezes ao dia, né? Para que a gente não tenha essa deficiência no almoço e no jantar. E, ao longo do dia, normalmente, a gente sugere pelo menos umas duas porções aí de leite, derivados ou ovos. Então, se você consumir, se você garantir que a sua criança está almoçando, está jantando, come um ovo ou está tomando um leite ou um iogurte ou algum derivado que tenha vitamina B12, você não precisa ficar preocupado. Agora, como você mencionou, a preocupação fica para vegetarianos, hoje em dia, também os veganos, que eles não comem esse tipo de alimento. Existe uma forma de suplementar essa falta da vitamina? É, nesse caso, precisa ser suplementado. Se a gente for ver, mais ou menos, tirar por uma média, metade dos vegetarianos ou veganos, eles têm essa deficiência e, para que eles não tenham, ele se faz necessária a suplementação. Aí, nesse caso, é só procurar ajuda profissional, médico, nutricionista, explicar qual é o seu estilo de vida, para a gente tentar adequar ao máximo e equilibrar a quantidade de vitaminas e minerais. Agora, há também estudos que relatam que a vitamina B12 é boa para os músculos. De que forma ela atua nesse sentido? Então, a vitamina B12, ela também vai ser um importante componente do trabalho muscular. Então, se você tem não só a vitamina B12, como cálcio, como também magnésio, entre outras coisas, mas se você faz a ingestão correta das carnes, dos leis de derivados, com certeza você vai ter um melhor desempenho muscular e um melhor desempenho esportivo, de uma forma geral. É preciso saber equilibrar. Para a gente saber se tem uma deficiência, no consultório a gente faz o que a gente chama de recordatório alimentar. O paciente chega, ele relata tudo o que ele come normalmente, a gente insere em um programa e o programa mostra para a gente se existe uma ingestão menor, maior ou adequada de todos os nutrientes. Dentro disso, a gente consegue verificar, olha, no seu caso, você tem uma vitamina, para o tipo de atividade que você exerce, você precisaria um pouco mais dessa vitamina, você precisa aumentar um pouco mais desse outro mineral. E assim a gente pode mexer tanto na alimentação, por exemplo, no seu caso, é preciso que você coma um pouco mais de carne, um pouco mais de ovo, tome um copo a mais de leite, já atende, já supra essa necessidade, ou, dependendo do caso, faz necessária a suplementação. No caso, por exemplo, de pessoas que têm homocisteína levada. Se é um exame de sangue, o paciente chega, o paciente com risco cardiovascular, ele chega no consultório, a gente solicita o exame de homocisteína, e daí a gente já conclui que existe uma carência de vitamina B12, de ácido fólico, entre outras vitaminas que estão relacionadas nesse processo do aumento da homocisteína, a gente já faz o tratamento, a suplementação e já corrige. Então, para que a gente saiba exatamente o que você precisa, o ideal é que você procure ajuda profissional. A gente está falando especificamente da vitamina B12, mas aí fica o conselho, a importância de consumir todas as vitaminas para o nosso organismo. Sim, cada vitamina vai ter uma função. E como eu falei, a função da vitamina B12, ela tem, na verdade, uma função muito importante, cognitiva. Então, daí se faz essa importância de prestar atenção nas crianças, para que as crianças se desenvolvam com o máximo da capacidade dela de foco, de atenção, na sala de aula, e dos idosos também, porque a gente sabe que no envelhecimento, essa questão cognitiva já vai diminuindo mais um pouco. Então, a gente precisa prevenir ao máximo. Tá certo, Tayana. Mais uma vez, obrigada pelas suas informações. Se você ficou com alguma dúvida ou quisesse gerir temas para as nossas entrevistas, envie para o nosso WhatsApp. O número é 9802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E vamos conhecer agora um projeto da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará, que promove nas escolas estaduais de ensino fundamental, o projeto Eu Vou Envelhecer e Você. A proposta é conscientizar as crianças sobre os direitos da pessoa idosa e assim promover multiplicadores de cidadania. Na sala de aula, a conversa paralela tem um motivo nobre, o diálogo sobre o direito da pessoa idosa. O objetivo é levar informações sobre o envelhecimento, o estatuto do idoso, a violência contra a pessoa idosa e a valorização também da pessoa idosa para crianças de quarto e quinto ano das escolas públicas estaduais. Aqui estão crianças de 9 a 12 anos. A faixa etária é essencial para o desenvolvimento do projeto. Essa faixa etária ainda tem muito contato com o idoso dentro de casa. Esse idoso também traz a criança para a escola, leva para alguma atividade. Então é mais fácil a gente conseguir com eles que eles levam esses conhecimentos para dentro de casa. Quando o projeto é iniciado na escola, as crianças são paramentadas com alguns acessórios que as fazem simular uma pessoa idosa. É uma forma de se colocar no lugar do outro para entender melhor a situação da pessoa idosa na nossa sociedade. Além disso, são trabalhados os direitos da pessoa idosa e também como identificar e denunciar situações de violência. Todo o nosso conteúdo, a gente vai trabalhando com as informações, passando para ele informações sobre o envelhecimento, hoje no caso aqui sobre o estatuto do idoso. E a gente traz uma parte lúdica, que vocês podem ver que eles estão jogando agora um dominó, que foi elaborado inclusive por mim, relacionado especificamente ao estatuto do idoso. Nessa aula, o estatuto do idoso virou um dominó diferente e a Alice já aprendeu muito com ele. Eu aprendi que os idosos têm muita dificuldade de emprego, porque muitas empresas querem contratar as pessoas mais novas e negam o emprego aos mais velhos. Só que isso é crime, porque eu aprendi daqui. E para denunciar o trabalho infantil e também o mal-estar dos idosos, é para eles ficar sem. Para quem educa, essa é uma forma de desenvolver cidadania. Até para a questão do respeito mútuo da cidadania, para eles aprenderem como se comportar diante da sociedade e juntamente com o idoso. E a escola que quiser participar do projeto pode entrar em contato com a gerência de proteção ao idoso da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos no telefone 4009-2729. Depois de acumular pelo menos 10 mil carteiras de identidade, o Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, de Rio Branco, no estado do Acre, confirmou que voltou a emitir os documentos. A interrupção de parte do serviço se deu por causa de um atraso na entrega das películas de segurança que evitam a falsificação. Com o serviço sendo feito na totalidade, a estimativa é que em aproximadamente uma semana toda a demanda seja normalizada. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Belém, capital paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. Em Curuçá, nordeste paraense, o tempo deve ficar encoberto com possibilidades de chuva no início da tarde e até o fim do dia. As temperaturas devem variar entre 25 e 27 graus. E em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o dia será chuvoso. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia. E a temperatura fica entre 21 e 28 graus. E falando em clima, escolas, passarelas, casas e órgãos públicos que estão às margens do rio Amazonas, no Bailique, a 180 quilômetros de Macapá, poderão ser realocados para evitar danos com a ação de erosão da região. O lugar sofre anualmente com o fenômeno das terras caídas. As mudanças que devem acontecer a médio e longo prazos integram um plano de ação da Defesa Civil e de órgãos ambientais, municipais e estaduais. Duas comunidades ribeirinhas apresentaram margens estáveis, enquanto oito se mostram instáveis. Na vila de Itamatuba, o posto de saúde corre risco de cair no rio. Na comunidade de Boa Esperança, a única escola da localidade pode desabar. Nosso assunto agora é educação. A Universidade do Amapá oferta 290 vagas em cursos gratuitos de libras para não surdos. As inscrições vão iniciar amanhã em Macapá e Santana. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a Unifap, podem se inscrever pessoas com a idade mínima de 17 anos que já concluíram ou ainda estão cursando o ensino médio e também com nível superior, incluindo alunos da própria universidade. O que se busca é desenvolver uma comunicação básica entre ouvintes e surdos. A metodologia é toda voltada para ouvintes, mas os surdos também podem participar como visitantes. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição um alerta para pais e filhos sobre o jogo da baleia azul. Saiba mais sobre hipertensão arterial, doença que mata mais de 300 mil pessoas e mercado do foodtrucks movimenta microempresários em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de um tema polêmico que exige uma reflexão sobre o comportamento de filhos e pais. O desafio da baleia azul é um jogo virtual que propõe uma série de 50 desafios cujo objetivo final do jogador é acabar com a vida do participante. O jogo está movimentando a internet e é investigado em diversos estados brasileiros. Os pais estão preocupados. Aqui em Belém, uma ocorrência do jogo já chegou na polícia civil. Quem é mãe conhece bem o sentimento de proteção. Mas como proteger quando não há limites para a tecnologia? Aplicar toda a situação e principalmente que ela participe desse trabalho que o Ricardo faz todas as sextas-feiras para orientá-los ainda de forma mais. E ela fica encantada com as aulas dele, com a exposição dele. É muito bom. Diálogo e controle são essenciais na casa de Rita. Sempre a gente está observando. Inclusive assim, quando eu vi que tinha algumas coisas a mais, eu excluí. Eu procurei excluir. Já excluí ela de Instagram, entendeu? WhatsApp, só quando eu estou perto eu deixo ela usar o meu, caso ela queira conversar com alguma outra coleguinha, entendeu? Então eu até criei um grupo entre eu e as colegas dela. Para quê? Para que eu possa estar observando o que realmente está acontecendo dentro desse diálogo delas, né? Nesse colégio, os pais dialogam com profissionais da área da tecnologia para que consigam estar um passo à frente e assim poder cuidar dos filhos. Atualmente, há uma grande preocupação sobre um desafio em particular. Em 2014, o jogo da Baleia Azul foi notícia em um tabloide na Rússia. A notícia falsa não teve grande repercussão e acabou ali mesmo. Entretanto, em 2017, alguém encontrou essa informação e a viralizou. Foi então que surgiu os 50 desafios da Baleia Azul, que vão desde acordar às 4 horas da manhã para assistir filmes de terror até o suicídio de jovens. A gente sabe que na internet o desafio é algo que a galerinha fica aí querendo se desafiar o tempo inteiro, até inerente à idade também. Por outro lado, o jogo da Baleia Azul propõe desafios muito absurdos, bizarros e que culminam com o suicídio. Então, o que a gente pede muito aos pais? Que não compartilhem material para ainda dar mais ideia para a garotada e para a garotada de não estar participando de grupos que, obviamente, são extremamente perigosos. O suicídio não é um caminho de divertimento, é muito pelo contrário, é um caminho de transtorno total e que só deixa dores para a família. Muitos pais estão preocupados aqui em Belém e ficam alerta sobre o perfil desse adolescente. Por exemplo, os amigos do WhatsApp, se os pais não sabem quem são na vida real, não é recomendado que a criança ou adolescente tenha acesso a essas pessoas. Porque o que está acontecendo é que uma rede de aliciadores está criando contas fakes sobre Baleia Azul e várias no país e está utilizando isso para aprisionar crianças sobre o julgo de que a criança não vai mais poder sair de lá, que se não vai morrer e tantas outras coisas. Isso não é verdade, obviamente, mas a criança sempre tem a sua inocência ainda inerente à sua faixa etária. A orientação para os pais são não repassar nenhuma informação sobre o desafio, se chegar até você, não abra, fazer o controle efetivo dos contatos do filho e saber quem são os amigos com quem ele tem contato, observar os grupos de aplicativos dos quais o adolescente faz parte, estipular horários de uso para a internet. É uma supervisão diária. Se tem uma coisa que a nossa geração de pais não vai poder ter mais, é uma zona de conforto com relação à segurança familiar. Acho que a Baleia Azul é algo sem precedentes, eu nunca vi nada igual, já acompanhei o crime, o massacre em Realengo, já acompanhei a morte do menino Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, que foram de repercussões nacionais, mas nada se compara ao que está acontecendo agora e acho que é só o início de um novo tempo, de novas modalidades. Então, que os pais não tenham zona de conforto. Valores financeiros de multas e acordos aplicados em ações judiciais por crimes de corrupção no Amapá vão passar a compor um fundo do Ministério Público Estadual destinado à elaboração de projetos e custeios de despesas decorrentes do combate aos crimes. O fundo de combate à improbidade administrativa e à corrupção foi aprovado na Assembleia Legislativa do Amapá. Os valores serão geridos pelo Ministério Público, que também vai receber repasses orçamentários e doações de pessoas e empresas. Na última semana, uma sessão especial na Câmara dos Vereadores de Belém definiu uma agenda mínima em defesa da causa animal, o crescente índice de abandono e os frequentes casos de maus-tratos, como o da cachorrinha Vitória, que foi amarrada e arrastada por uma rua em uma bicicleta motorizada no último mês de março, no bairro do Tenoné, motivaram a ação. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que em Belém há cerca de 200 mil animais abandonados, dos quais 50 mil são gatos, 3.500 são animais de tração e o restante são cachorros. Entre os protetores de animais, é consenso que todos os problemas passam pela falta de políticas públicas específicas. Em 2016, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que cria o Hospital Público Veterinário de Belém. O projeto foi enviado para a sanção do prefeito Zenaldo Coutinho. A criação do Hospital Veterinário Municipal é um anseio antigo dos militantes da causa animal. Entre as propostas constam também a criação da Secretaria Municipal de Proteção Animal, a inserção de um médico veterinário nas equipes do Programa de Saúde da Família, a elaboração de leis que proíbam o trânsito de veículos de tração animal na cidade, a implantação de um banco de dados para servir de base para os programas de controle da superpopulação animal, a realização urgente de um mutirão para castração em massa de cães e gatos, entre outras ações. A confirmação de um caso positivo de febre amarela em uma criança de 11 anos no município de Juruti, no oeste do Pará, deixou as autoridades de saúde em alerta e exigiu uma ação emergencial por parte da Secretaria Estadual de Saúde do Pará para reforço na vacinação. Até a próxima semana, Juruti deverá receber mais 20 mil doses da vacina contra a febre amarela. A criança diagnosticada com a doença foi encaminhada para o município de Santarém no dia 6 de abril, dando entrada no hospital municipal, onde foi medicada. No dia 9 de abril, o paciente foi transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas, mas o resultado do exame, que atestou febre amarela, só foi liberado pelo LACEN no dia 25. E falando em saúde, uma doença silenciosa mata cerca de 300 mil pessoas por ano. É a hipertensão arterial. Nossa equipe foi às ruas de Belém para saber o que as pessoas conhecem sobre o assunto e são muitas as dúvidas. Anualmente, quase 300 mil pessoas morrem no Brasil de doenças cardiovasculares, mas da metade decorre da pressão alta, uma doença comum, mas que ainda traz muitas dúvidas. Como é que eu posso descobrir como eu sou hipertensa? Qual o exame, qual o especialista que eu posso procurar para me saber e também quais são os sintomas? Porque eu já soube que é uma doença bem silenciosa, e a gente só descobre quando a gente já está em um nível mais elevado. E eu quero me cuidar logo. Não posso deixar. A pressão alta não apresenta nenhum sintoma. O que é recomendado é que se procure um médico de qualquer especialidade e a partir dessa consulta médica se faça uma avaliação da pressão arterial. A verificação da pressão no consultório é um exame de rotina médica. O médico precisa realmente avaliar os níveis pressóricos do paciente para poder fechar a consulta. Quero saber se a hipertensão é sobre as pessoas idosas, as más idosas, né? Se elas são mais propensas às pessoas idosas. Sim, existe uma relação linear entre o envelhecimento e nível de pressão alta. As taxas de pressão, a prevalência da pressão alta é maior na população mais idosa. A pressão alta atinge 30% da população adulta brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade e está presente em 5% das crianças e adolescentes no Brasil. Cada vez mais pessoas, cada vez mais novas, estão sedentárias. E sedentarismo vem, alimentação em excesso, vem excesso de peso e esses fatores podem sim aumentar a chance de uma pessoa nova apresentar pressão alta. Eu gostaria de saber se os homens são mais propensos a ter problemas cardíacos do que as mulheres. Curiosamente, nas últimas pesquisas que foram realizadas, a prevalência da hipertensão na mulher foi um pouco maior. Talvez porque elas estão procurando mais o consultório médico. Mas, na realidade, a partir do momento que tanto o homem como a mulher se expõem a esses fatores de risco que aumentam a chance de hipertensão, a gente precisa identificar e corrigir. A hipertensão é responsável por 40% dos infartos, 80% de acidentes vasculares cerebrais e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Se você for pensar alguns 20 anos atrás, a chance de se fazer uma atividade física era bem menor do que hoje. Hoje as pessoas têm mais conhecimento, têm mais consciência de que a atividade física é benéfica não só para controle e prevenção da pressão arterial, mas para a prevenção de várias outras doenças. Então, é fundamental campanha de esclarecimento para a população de que a atividade física é uma estratégia barata e tem muito impacto na prevenção e no controle das doenças. As graves consequências da hipertensão podem ser controladas se os hipertensos conhecerem a sua condição e fizerem o tratamento adequadamente. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que de 12% a 77% dos hipertensos conhecem a sua condição e fazem o tratamento, mas apenas metade desse percentual tem a pressão realmente controlada. A hipertensão arterial ou pressão alta, como o nome diz, é a elevação sustentada sustentada do nível de pressão no organismo. Então, como não há sintomas, a gente precisa fazer uma consulta de rotina para medir a pressão arterial e eu tenho um limite que é um divisor de águas de 14 para baixo. A gente chama isso na prática do consultório. 14 por 9 para baixo eu consideraria o pré-hipertenso ou pressão normal e acima disso pressão arterial que eu preciso já tratar quer seja com medicamentos ou quer seja sem medicamentos. Um festival em Belém exibe filmes do cinema independente. É o 4º Festival Internacional Lume de Cinema. O evento mostra filmes inéditos neste segmento. Carolina Guimarães tem mais informações. O evento traz filmes inéditos baseados no cinema autoral e independente. as sessões são variadas e a programação toda acontece no Cine Líbero lá no Centur na Avenida Gentil Bittencourt. Confira agora a programação. No dia 2 de maio às 15 horas será exibido o longa-metragem Amok e também o curta-metragem O Homem que Virou Armário. Às 17h30 o longa-metragem Jovens Infelizes. Às 20 horas Eat Your Bones o longa-metragem e também o curta-metragem Ainda Há Sangue Por Dentro. Às 20 horas Steel Life o longa-metragem e também dois curta-metragens o Import e o Over. No dia 3 de maio às 15 horas o Signo das Tetas o longa-metragem e também o curta-metragem Angústia. Às 17h30 Steel Life Às 17h30 voltam a ser reproduzidos o longa-metragem Steel Life e os dois curta-metragens Import e Over. Às 20 horas 3D um longa-metragem também dois curta-metragens True Life e Eclipse Solar. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Nossa última reportagem de hoje é sobre o mercado que ganhou força em Belém nos últimos dois anos. Os foodtrucks trouxeram uma opção gastronômica diferenciada e itinerante. A mobilidade e o baixo investimento levaram muitos paraenses a empreenderem neste segmento. 82% de um salário mínimo é o que gasta o brasileiro para comer fora de casa de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha em parceria com a ACERT a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador. E com uma rotina apertada comer na rua está se tornando cada vez mais comum. Cada vez mais as pessoas têm menos tempo de ir em casa se alimentar. Então a alimentação fora do lar ela é um boom do tempo moderno que a gente vive. As pessoas cada vez têm menos tempo e mais coisas para fazer. Então buscam, costumam buscar se alimentar perto do seu local de trabalho, do seu local de estudo, às vezes no meio do seu trajeto entre um local e outro parar para fazer uma alimentação rápida. Isso fez com que as pessoas começassem, os empresários, os empreendedores começassem a se adaptar. a esse novo conceito. Dentro desse contexto, um segmento que cresce é o de food trucks, os carros de comida. Itinerantes, eles atingem públicos diversos e podem ser um bom investimento. É muito mais barato você ter um food truck do que você ter um ponto físico, aquele espaço, um número de funcionários maior para poder estar dentro atendendo as pessoas e a capacidade de você estar se locomovendo e atendendo vários bairros, vários públicos diferentes, vários nichos. Então, são muitas oportunidades para esse mercado, inclusive eventos, participação de eventos. Este casal percebeu a oportunidade e resolveu investir em uma lanchonete móvel de tapiocas, com recheios temáticos e tradicionais. É, cerca de mais ou menos um ano atrás eu trabalhava em uma empresa de transporte, eu saí da empresa e aí, diante dessa minha saída, nós sentamos eu e minha esposa e resolvemos implementar um projeto que era dela. E como já havia tempo para isso, eu resolvi realmente abraçar a causa. E a partir daí nós fomos desenvolvendo a ideia da fabricação, procurar custo, fábrica, depois fomos para a questão dos equipamentos e por último a questão do material que nós iríamos trabalhar e qual público nós iríamos atingir. Esse era o nosso objetivo. Então tudo isso foi muito estudado. Uma das diferenças dos food trucks para as barracas comuns de comida é a capacidade de mobilidade, o que permite participar de eventos e circular pela cidade. As vantagens é que se eu estou em um lugar e não está dando, eu vou para outro lugar. Aí começa, de novo, aí a gente vai, trabalha, trabalha, aí para estar também em circuito, outras pessoas que moram em residenciais que às vezes não podem sair, nós vamos até eles, aí é isso que eu acho uma grande vantagem, conhecendo pessoas também. Desde que o food truck começou a funcionar, o casal teve que fazer adaptações, como horários de funcionamento, sempre estudando o que é melhor para o negócio. A partir do momento que nós colocamos em prática aquilo que nós elaboramos através do projeto, nós, com muito planejamento, nós desenvolvemos tudo aquilo que nós atribuímos como das etapas, da fabricação até o nosso produto final, chegar ao nosso cliente, do que foi muito bem estudado. Não é só o planejamento que é necessário. Para se dar bem no mercado, é preciso se destacar. Você precisa primeiro ter um bom produto, porque não adianta abrir um food truck e não saber o que vai oferecer, as pessoas não vão querer, se não for coisa boa. Precisa ter um preço justo, porque senão também as pessoas podem até comprar, mas se o preço não acharem justo, não vão continuar comprando. E você precisa gostar do que faz, porque é lucrativo, é lucrativo, mas dá trabalho. O Sebrae apoia o mercado e o microempreendedor. Uma das formas é com a promoção de eventos em Belém e no interior do estado. A gente participa de vários outros eventos. Esse próximo final de semana vai ter no município de Capanema, porque a ideia nossa é levar não só os eventos, como também a regulamentação da atividade. A Kátia já sabe o segredo para o sucesso do empreendimento, agradar o cliente. Do jeito que o cliente desejar, que tem, me pergunta, tem assim, aí na hora eu já invento e já faço. A pessoa sai satisfeita, graças a Deus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã.